O apino e calor de derreter. Nesta época, Porto Alegre ganha um apelido especial. Forno Alegre. Pra mim podia ser 365 dias do ano calor. A nova estação herda da primavera o fenômeno Laninha, que é o resfriamento intenso do Oceano Pacífico Equatorial. Águas geladas, mais estiagem no sul do Brasil. Nestas áreas em amarelo e laranja, chuva abaixo da média no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e grande parte do estado do Paraná. Nesses três estados, a irregularidade da chuva será muito grande. A estiagem, se ela ocorrer no mês de janeiro, ela atinge, digamos, o milho e a soja. Segundo o maior produtor de milho no estado, o município de Júlio de Castilhos soma 15 milhões de reais em prejuízos no campo e decretou situação de emergência. Esta propriedade só não teve perda na lavoura porque investiu em irrigação. Menos grãos também encarece a produção de leite. São três anos de seca consecutivos, que a gente não tem condições de reservar muita alimentação. Se no sul o tempo seco não é bem-vindo no campo, para o restante do Brasil, há uma notícia boa. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, vai chover acima da média da região norte ao sudeste, o que pode contribuir para a recuperação parcial dos reservatórios das hidrelétricas. Por outro lado, as tradicionais tempestades de verão estão confirmadas no sudeste. Na primavera, choveu menos 10% que o previsto na capital paulista. E a temperatura teve quase um grau a menos que no ano passado, com mínima de 16 graus em média. No Rio Grande do Sul, houve até registro de geada em pleno novembro. Mas neste verão, as máximas vão bater os 40 graus, principalmente na fronteira com a Argentina. E o centro-oeste e sudeste também não escapam de temperaturas acima da... E vocêvereai o senhor? Se você for encerrar quanto a combos de goo, o senador é algo que ela enfim se enfrenta ao curso, e define Fantastico! E aí Have. E aí o